Então de lá, para fazer o artesanato, é esperado que caia a fruta, não derrubar a pomeira. Ela tem que ser caída da arca e coletada debaixo da arca. E me diz uma coisa, vocês fazem manejo lá do Miriti? Está tendo projetos agora do Sebrae e da Prefeitura que estão começando a trabalhar com os rebelias para ter a conscientização de não derrubar as palmeiras. Não derrubar. Então você tem que manter a floresta amazônica em pé para poder sobreviver da floresta em pé. É isso? Isso. Para isso tem que estar preservada e principalmente o ribeirinho que depende dessa renda. Que é a do dia a dia que serve tanto para vender como para se alimentar lá na comunidade. Ah, quer dizer então que o ribeirinho tem uma alternativa de vida digna, sem precisar do Bolsa Família? É isso? Mantendo a floresta em pé, preservando, você consegue então dar uma renda digna, sem precisar de governo, sem vender seu voto, sua alma, por conta de uma Bolsa Família, é isso? Isso. Então trabalhando a coleta, eles tiram e vendem na cidade. Então até próximo também das outras comunidades que acabam comprando também o produto Miriti. Legal. Então eu quero que você fale embora um pouco para as pessoas que estão aqui andando. Vamos olhar aqui, tem muita gente andando, conversando. Alguém aqui com a camisa do Fórum Social Mundial. Você não foi para o Fórum Social lá em Porto Alegre? Por quê? Eu fiquei trabalhando aqui em Belém. Que chato, hein? Eu também perdi essa. Não, mas eu fiquei trabalhando divulgando o fórum aqui em Belém também. Ah, você divulgou o fórum. Tá ligado? Tá ligado? Tô ligado, agora espera que entra nessa conversa, que essa conversa tem tudo a ver com o Fórum Social Mundial. Eu tô aqui com uma artesã do Miriti, lá de Abaiatetuba, a... Minha Terra Natal. Guiomar. Olha, olha aí. Minha Terra Natal. Uma conterrânea, vou apresentar. Guiomar, a conterrânea, se apresentou aí. Sim, prazer. E ela tá me explicando que é bacana viver da floresta em pé, né? E aí eu tô vendo, eu vi que a Vale do Rio Doce tá pra ali, comemorando. E aí eu tava vendo o seguinte. É bacana, então, é melhor manter a floresta em pé, né? Porque ganham mais as comunidades ribeirinhas do que o único dono do poder, né? Que vai lá pra fora, o dinheiro da Vale, dizem, né? É verdade isso? Com relação ao dinheiro, eu não sei. Com relação a manter a floresta em pé, a grande sacada pra Amazônia, sabe qual é? É você manter as comunidades ribeirinhas ganhando dinheiro, produzindo quem precisa de dinheiro pra saber viver, mantendo a floresta em pé, vendendo o sequestro de carbono. Você sequestra o carbono e vende-se. Ah, é? Claro. Não precisa derrubar a árvore. Não precisa, tá? Mas você acha que esse negócio de sequestro de carbono, sinceramente, pra uma comunidade ribeirinha, né, que não sabe fazer projeto, que a educação é modular, né, de péssima qualidade, né, não consegue ter acesso a universidades como nós conseguimos, né? Eu e você, eu e ela, né, estudamos. Mas a maioria dos nossos irmãos não. Você acha que isso vai beneficiar verdadeiramente as comunidades ribeirinhas ou são um grupo de pessoas que moram nas capitais da Amazônia? Eu acho que o grande desafio é exatamente nós que aprendemos e tivemos acesso, dividir o conhecimento com eles. Vamos lá ensinar, vamos fazer trabalho comunitário, levar nosso conhecimento pra galera. humanidade feliz é isso. Valeu, irmão. Um abraço. Fórum social em prática. Sabia que o Frei Beto falou isso pra mim no Fórum Social Mundial? A gente é... O Fórum Social Mundial, você... Peraí, vem andando. O Fórum Social Mundial é um posto de gasolina. Você tem que vir aqui, se abastecer e voltar pra sua comunidade, onde estiver, e fazer a diferença. E é assim que nós, o Movimento Nossa Casa de Cultura e Cidadania faz a sua parte neste mundão de possibilidades. Valeu, um abraço, fiquem com Deus. www.nossacasaap.com.br ou bota lá no Google, Nossa Casa de Cultura e Cidadania. Você vai encontrar esses vídeos, enfim, várias reportagens do nosso movimento, da Rádio Nossa Casa, a Rádio da Amazônia, das ribeirinhas, enfim, das comunidades excluídas. E nós estamos recebendo aqui no estúdio de gravação da Rádio Comunitária, ao vivo, a artesã Guilhomar. Conhece a Guilhomar? Não conhece a Guilhomar? Para aqui pra tu ouvir um pouco e aprender um pouco de história, de geografia da Amazônia. Guilhomar, fala um pouco do trabalho de artesanato. Quem descobriu isso, Guilhomar? Que era possível usar o miriti para fazer produtos de artesanato? Bom, através da minha pesquisa da Faculdade de Curso de Turismo, eu pude observar o que estava fazendo sobre o fruto do miriti, para a parte da gastronomia. Então, através disso, a minha mãe observou no local, no interior, a gente jogava a casca do fruto, e aí ela foi, pegou do quintal e começou a fazer os testes, e aí foi produzindo as bijuterias. Que lindo, hein? Então, você usou o seu conhecimento da universidade, você teve uma sorte de estudar, porque não são todos os nossos irmãos ribeirinhos que conseguem chegar numa universidade. Foi pública ou privada? Privada. É, a gente tem isso também, essa injustiça. A gente é pobre, né, estuda numa péssima educação e ainda vai para uma universidade particular. E os ricos vão para? Pública. Bacana. Mas você usou bem o seu conhecimento da particular e retornou para a sua comunidade, como eu também retornei para fazer esse trabalho de comunicação. Então, me diz uma coisa, quer dizer que a gente tem que unir, então, o conhecimento tradicional do meio da nossa floresta e com o conhecimento que a gente adquire na universidade. E aí dá mais valor e vai assim, vai manter a nossa floresta em pé e vai dar mais qualidade de vida para a gente que vive lá na Ribeirinha. É mentira tudo isso que eu falei? Não. É verdade. Então, tem que ter um conhecimento científico, mas um senso comum também do dia a dia. Então, tudo isso vai se aguentar muito só produto para preservar a nossa cultura e os nossos produtos da Amazônia. Legal. É isso. Eu estou aqui na Rádio Nossa Casa Amazônia, a rádio que dá voz, vem, as comunidades ribeirinhas, né, que vem aqui na Praça da República dar o seu testemunho, trazendo os seus produtos para serem vendidos e assim manter a floresta em pé. Rádio Nossa Casa, a rádio que incentiva a leitura de mundo, né, das pessoas que passam e repassam por aqui.